Olá, amigos de Yellow, desafio aceito pela Cíntia, vou mostrar um espetáculo de residência, uma casa maravilhosa aqui no Condomínio de Arujá, Condomínio 4. Vem comigo! Vou mostrar para vocês o espetáculo dessa casa, maravilhosa, uma sala de jantar totalmente integrada com uma sala de estar, cozinha. Você já imaginou você e sua família nessa linda, nesse espetáculo de casa? Vocês estão babando nessa casa, né? Já imaginou você aqui, acordando pela manhã, com essa linda vista? Não, é sensacional. Pessoal, agora eu estou numa parte da casa mais incrível, super aconchegante, a área gourmet, totalmente moderna, linda, lindo. Vem comigo que eu vou te apresentar os detalhes dessa linda área gourmet. Uma mesa para 12 lugares, com uma linda ilha, já totalmente equipada e decorada. Vocês já imaginaram você e sua família desfrutando dessa linda mansão? Vem com a gente, vem com a Yellow. Bruna, e você pensa que você vai ficar de fora? Não, agora eu estou desafiando você. Vem mostrar uma casa melhor do que a que eu mostrei. Vem com a Yellow.